No episódio anterior, Nerd House, ou bruxo, aprendeu a incrível arte de dobrar o arco, podendo assim fazer uso das magias alimentais ao seu favor. Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Life in the Wood. Nessa sériezinha de mods mágicos, galera, onde o nosso grande objetivo é se tornar um mago supremo. Então já sabe, se gosta dessa série, deixa seu gostei, clica no like, se inscreve no canal e bora jogar. Bora lá galera, a gente tem muita coisa pra fazer, certo? Ó, já de cara quero mostrar pra vocês, ó, Black Quartz, certo? Tá aqui ele, ó, ele é do mod novo chamado Actual Addictions, certo? A gente fez uma live ontem, onde eu dei uma melhorada aqui nas nossas plantações, como eu falei, eu tirei daqui, né? Já era pra ter feito isso aqui, eu não sei porque eu não fiz na hora, né? E coloquei tudo pra lá, ó. E a gente tem algumas sementinhas novas, vocês estão vendo ali, ó, tá bem bonitinha nossas sementinhas. A gente tem aqui, deixa eu tirar esse cara daqui, que eu já vou explicar pra vocês o que é esse cara aí. Uh, o que que, de onde você saiu, véi? Meu Deus, ele tá com a fogo esse cara. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, de onde que esse cara saiu? Ué, louco? Tá aqui, tá aqui. Ué, onde que esse cara saiu, que eu fui pra lá, pra trás, não tinha nada agora nem há pouco? Mano, esse jogo é muito hostil. Deixa eu explicar pra vocês aqui o seguinte, ó. Agora a gente tem semente de ferro, semente de marble, tá? Aí tem as que já tinha aqui mesmo, né? De wood agora, tem duas de wood aqui, ó. Certo? Tem duas de marble também, certo? E esse cara aqui, ele é do mod Actual Addictions, galera. Esse mod, ele é o mod que eu coloquei ele pra ele poder gerar energia, porque não tinha nenhum mod que gere energia. E o Actual Addictions, ele é o mod mais próximo da energia e da magia, tá ligado? Que eu achei, né? Lógico, devem ter outros, vocês devem até conhecer outros, mas eu não conheço, cara. E a gente foi atrás dele por quê? Por automatizar, na verdade, eu falei errado. Porque eu não aguento mais ter que vir aqui e ficar pegando o item, tá ligado? A automatização disso aqui vai ser essencial, velho. Eu não quero fugir muito da magia, tá ligado, galera? Por isso que eu coloquei pouquíssimos mods que tem a tecnologia. Tá, a gente vai precisar do Generator, se eu não me engano, esse cara aqui, ó. Qual é o Generator? Que beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá, que a gente tem muita... Ah, antes de começar a fazer, eu só quero falar uma coisa pra vocês. Durante a live, eu tive a ideia de que é o seguinte. Essa torre aqui, ela é a nossa casa provisória. Ela não vai ser nossa casa pra sempre, tá? A gente não vai ficar nesse quixó aí, não. Ali em cima... Tá vendo esse morro? Ó, eu tive que quebrar um portal, galera. Os bichos não paravam de spawnar. Ali em cima, a gente vai fazer uma espécie de mansão. Mansão abandonada. Mais ou menos isso, ó. Bem ali atrás, ali da minha cabeça, ali. Uma espécie de mansão abandonada, barra... Não é um castelo, mas é uma mansão no formato de castelo. Uma mansão que parece um hotel Transilvânia, tá ligado? É mais pra enfeitar o lugar mesmo, que vai ser a castelo do mago, tá ligado? A gente tem a torre do mago, a gente vai fazer o castelo do mago. Eu gosto de fazer isso. E a gente vai fazer isso aqui também. Ali vai ficar as coisas básicas, que não tem muito... Que não ocupam muito lugar. E todos os outros modos vão ficar espalhados por aí. Certo? Vamos lá, vamos fazer já esse cara aqui. Eita! Peguei um livro aqui, ó, da Actual Addictions. Olha que legal. Please click me. Ah, olha que legal. Tem vídeo do guia. Olha. Que legal, tem tudo aqui, cara. Vamos fazer o gerador. Pronto. Temos o gerador. Agora a gente precisa do click. Que é o que vai pegar pra nós. Olha lá. Deixa eu ver. Autonomous Right Click Activation. Use algum item. Tá. Bom, vamos pôr ele aqui. Vamos pôr o bloco de mineração aqui. Certo? E ele tá sem RF. A gente vai pôr o gerador aqui, ó. E aí a gente vai colocar o carvão aqui pra gerar. Vamos ver. Delete Tick. Change Size. Mas ele quebra, mas ele não recolhe? Ah, aí não dá certo. Aí não dá certo. Hum. E aí eu vi que tem aqui um tal de Harvester. O Harvester, ele faz a função total de pegar, ó. É bem simples. A gente fez. A gente tem os recursos aqui. Fiz rapidinho. E coloquei ele ali, ó. Agora sim, galera. O Harvester, ele faz toda a função pra nós, ó. A única coisa que ele não faz, de fato, é jogar os itens pra fora. Mas se você for reparar aqui, ó. É quase a mesma coisa de um baú, ó. Tá vendo? É a mesma coisa de um baú simples. Então, whatever. É só eu vir aqui, quando ele estiver cheio, pegar tudo aqui. Já craftar, né? E guardar o item pronto aqui. Em vez de ficar guardando as sementes. Além disso, a gente pode paralisar ele também dando um sinal de redstone, tá ligado? Beleza. Beleza. Essa parte aí, a gente já fez. Boa. Boa, 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 boa. Agora, vamos voltar a evoluir aqui no Towncraft rapidinho. Porque eu vi o que precisa pra gente fazer o Google Heveline. Ó. Os caras me ensinaram um truque na live. Que se a gente colocar um quartzo desse aqui, a gente faz esse quartzo silver. Certo? E ele serve pra quê? Pra gente fazer esse Flutus Vistal Crystal. Então, ele pega, se a gente jogar ele no caldeirão, seja com qual elemento tiver lá. Ele vai gerar um fluxo desse pra nós. E vai tirar o elemento antes que ele vá pra natureza. Então, a gente vai ficar com ele aqui. É isso aqui que tá travando a gente, galera. A metalurgia alquímica. A gente precisa fazer os lingotes de latão, tá ligado? Os lingotes de latão alquímico. E pra isso, a gente precisa de instrumento. Cinco instrumentos. E qualquer barrinha de qualquer minério. A gente vai usar o cobre, que é o que tem mais. Certo? Então, a gente vai fazer uma ferramenta mais baratinha possível. Essa aqui, por exemplo. Que tem doze. Então, dá pra fazer dois. Depois, a gente joga três cristal pra pegar o resto. Três. Certo? E a gente precisa de... Cinco. Então, dá pra fazer dois. Dois desse aqui. A gente vai jogar esse cara aqui. Vamos lá. Passou já? Eu acho que já passou. Vamos ver se aumentou. 26.5. Não aumentou. Esqueci de ver antes, cara. Mas tá 26.5. Vocês podem ver no último vídeo. Ó. Ó. Já abriu a receita do Google. Já abriu a receita do Google Evelyn. Será que abriu mesmo? Aqui, ó. Tá liberado, galera. O óculos. Só completar aqui, ó. E aí, a gente pode fazer ele aqui, ó. Vai custar 50 divisas. Ele vai custar 50 divisas. Tem 196. Yes. Agora sim, ó. Yes. Agora a gente vai conseguir o lingote de tal minion. Que é... Meu Deus. O que é isso? Como é que eu consigo isso? Laje de quartzo de mana. Esse aqui é interessante, mas é do botânio, ó. Galera, pelo visto, a gente vai ter que mexer com botânio, hein, cara. Eu não quero mexer com botânio agora. Mas... Tá chegando a hora de a gente começar a mexer com botânio, ó. Essa laje de quartzo aqui mesmo, ó. É um dos itens melhores que tem pra pegar esse recurso aí, velho. Mas... Eu não quero mexer com botânio agora. Porque depois eu quero fazer um episódio só dedicado ao botânio. Deixa eu ver esse aqui. Então, o que a gente pode correr atrás é de... Começar... Começar o botânio, velho. Vamos lá? A gente tem que achar essa margarida pura. E aí, começar pra conseguir a rocha viva. Eu não queria começar o botânio agora. Tá? Então, eu não vou focar muito nele. Eu vou só pegar esses cristais mesmo, tá? É muito importante, galera, que a gente coloque só o que pede aqui, tá ligado? Ó. Ó. Aqui, ó. Pede 5, 10 e 20. É necess... É extremamente importante que a gente coloque só essa quantidade. Se passar, que passe por pouco, tá? Porque, caso contrário, o negócio vai pro ar. E aí, meu amigo? Já era. Deixa eu ver se tem algum bloco de water, infinite water. Ó lá. A gente precisa de... Três pedras e qualquer flor, qualquer pet. Isso aqui. E... Isso aqui. E aqui tá o nosso boticário de pétalas, mano. É isso aí. Bom, como a gente não tem lugar pra mexer com ele ainda, galera, eu vou deixar ele aqui mesmo, tá? Não é o lugar definitivo dele. Depois a gente vai trocar. Certo? Vou pegar aqui um balde d'água. Colocar aqui. E vamos pegar... Quatro pétalas dessa. Uma. Duas. Três. Quatro. Agora a gente vai pegar uma sementinha. Vamos testar com essa daqui? Vamos ver se dá. Deu. Essa daqui serve. Essa semente aqui serve. Pronto. Conseguimos a margarida pura. Deixa eu dormir aqui. Pô, tá fazendo backup demais. Eu tenho que... Parar um pouco de... Eu tenho que colocar esses backups pra mais tempo, velho. Tá fazendo backup um em cima do outro. Não dá nem tempo. Pronto. Fizemos aqui. Conseguimos aqui a nossa margarida pura. Ela vai transformar a nossa stone nessa rocha viva. E a nossa madeira... Ela vai transformar essa madeira viva. Por favor, faz duas pétalas. Então tá feito. A gente vem aqui. Certo? E faz uma varinha. Que é essencial pra gente poder mexer no mod. Que essa varinha aqui é o que mostra a mana do mod. Tá ligado? No caso aqui não tem muita coisa pra mostrar com o mod bonito. Olha. 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 Isso aí é muito bonito, né? Muito bonito mesmo esse negócio. Vamos fazer aqui esse cara aqui, ó. Que é o poço de mana. Esse cara aqui é o poço onde vai abastecer a nossa mana. Onde ela vai guardar. Vai ser guardada, tá ligado? Aqui a gente vai fazer o dispensador. Esse dispensador aqui a gente pode fazer até mais de um, cara. Ah, então dá pra fazer dois, eu acho, hein? Dá, dá pra fazer dois. Pronto. Temos dois dispensadores. Agora a gente vai usar a nossa varinha. Muito simples. Muito simples. Muito simples. A gente coloca os dois aqui. Colocar aqui com intervalinho. E agora a gente consegue ver, ó. Aí é só mostrar pro... Clicar nele, né? Pra ele deixar de ser desconhecido. Segurar o shift, clicar nele. Ele vai ficar selecionado. Clica aqui. Pronto. Pronto. Aí ele vai pegar a mana que a gente ainda vai gerar. E vai trazer pra cá. Certo? Só que a gente ainda vai gerar. E pra isso, a gente tem que fazer umas flores especiais. Porque as flores que a gente acha no mundo, elas não são próprias pra gerar mana. Essas flores aqui, ó. A gente tem que fazer essas flores geradoras. No caso, a que a gente vai fazer é uma que gera mana de água. É bem pouquinho, mas como a gente não vai aprofundar no mod agora, não tem porquê ser mais que isso, tá ligado? Depois a gente vai fazer essas ilhazinhas aqui flutuantes. Aqui, ó. Vai fazer um monte uma em cima da outra. Aqui. Essa daqui, ó. Hidrogêneas. Certo? Ela faz com azul e ciano. Vamos lá. Uma, duas. Uma, duas. E pá. Aqui. Consegui uma hidrogênea. E aí, galera. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui uns blocos inúteis. Pode ser esses daqui mesmo. A gente vai fazer aqui. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. E vamos pôr aqui. Opa, já fez já. E ela cresce. Ela fica muito... Ela passa muito rápido, tá ligado? Vamos colocar uma flor aqui, galera. É importante que ela esteja nessa altura aqui, tá? Ó lá, ó. Ela começou a gerar mana, tá vendo? Se você colocar ela aqui, ó. Você vai ver que ela não vai fazer nada. Tá vendo, ó? Isso mostra que ela não tá gerando mana. Deixa eu dormir aqui rapidão. Aí a gente vem, identifica. Identifica. E agora conecta ela nesse dispensador. É assim com tudo, tá? Ó lá. Começou a gerar mana. Essa daqui gera da água. Tem a que gera do fogo. Tem várias, tá ligado? E agora eu acho que a gente consegue colocar nosso quartzo aqui, velho. Ó, vamos pegar um, dois, três, quatro. Quatro quartzo. Vamos ver se já dá. Opa. Um, dois, três. Ops. Três. Ah, agora não dá. Tem que esperar um pouquinho, ó. Tá vendo? Conseguiu três. E esse cara tem o que a gente quer. Que é o precantátil. Ha, ha, ha. Demorou, mas conseguiu, meu filho. Aí, peguei outra root, galera. Boa. Ó o jubilu aí, ó. O jubilu aí, ó. Será que a gente já tem cenoura? Será que a gente já tem cenoura? Podia pegar esse jubilu aí, né? Aqui, galera, já tem um cenoura. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos ver se a gente traz ele pra cá. Isso. Vem. Vem. Aê, jubilu. Aí, galera. Ó o jubilu aí, ó. Aê, jubilu, galera. Agora só falta colocar a etiqueta, né? Como é que faz a etiqueta mesmo? Então, aqui. Ha, ha, galera. Apareceu o jubilu, velho. Nossa, eu tô nem acreditando, velho. Que beleza, meu. Mascotinho tão amado, galera. Quem aí lembra do jubilu, galera? Vocês lembram? É o mascote do canal, cara. O mascote supremo. Ele tá em todas as séries. A galera vive falando. Cara, cadê o jubilu que não apareceu ainda? Ele simplesmente aparece, galera. É só isso que ele faz. Ele simplesmente aparece, tá ligado? Beleza? E é isso aí. A gente vai fazer muitas lives ainda aqui. Muitos vídeos. Outras séries virão. E muitas novidades, certo? Deixa de acompanhar o canal aí, galera. Se inscreve no canal. Clica no gostei. É muito importante. Nos vemos no próximo episódio, no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti